E aí você sabe, né, que nós temos o nosso quadro e essa dupla, sim! Onde candidatos vêm aqui, né, pra falar sobre o seu plano de proposta. Nós vamos discutir aí, né, os desafios e as propostas dos candidatos a prefeito e vice de Manaus. E hoje nós vamos receber o candidato Amon Mandel e a vice, Nancy Segadilha. Está no ar e essa dupla. E eu tenho meu parceiro aqui, Devisso Cavalcante também, que sempre está aqui comentando sobre política. Obrigado pela sua presença também, viu? Estamos juntos, Brunoso. Que prazer receber vocês dois. Primeiro eu quero saber já dos dois aqui, Amon e Nancy. Por que que um escolheu o outro? Eu escolhi Nancy porque não tem ninguém mais nessa cidade que se importe mais do que Nancy Segadilha. com a corrupção, por exemplo, na infraestrutura da nossa cidade, a corrupção na saúde ou na educação. Enquanto você tem o seu direito retirado ali de ter uma ambulância na sua rua, Nancy teve o direito dela retirado de andar por um buraco na Avenida do Turismo. Um buraco que deveria estar tampado, um buraco numa avenida que deveria ser asfaltada e não foi por falta de dinheiro que aquilo aconteceu. Foi pela corrupção, foi pela falta de gestão, foi pela falta de vontade política de quem estava na cadeira. Nancy é a única pessoa, a única mulher, a única pessoa dentre todos os candidatos que queriam ali ser os meus vices, que eu tive orgulho ali de escolher e dizer que ela é a pessoa que todos os dias me lembra do porquê eu quero ser prefeito de Manaus. Nancy, tá com a palavra. Eu escolhi o Amon porque o Amon é o único que pode transformar Manaus. Ele é uma pessoa séria, compromissada e o Amon representa tudo o que a gente precisa. Ele traz a esperança para Manaus, sem corrupção, com transparência, com políticas públicas efetivas. Jamais caminharia com outra pessoa se não fosse o Amon. Tá certo, então olha só. Amon, candidato, a sua candidatura na verdade tem sido alvo de críticas quanto à sua idade. A sua idade e a gente percebe aí que vários alvos e a falta de experiência no executivo é o que as pessoas vêm falando, principalmente os seus adversários. Como é que você pretende convencer o eleitor que você está preparado para gerir Manaus? Primeiro olá a você que está nos assistindo agora, nesse momento. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o tipo de experiência que você quer que eu tenha? A experiência em roubar e nomear pessoas da família para cargos comissionados ou de secretaria? A experiência em desviar apartamentos para a família? A experiência em ter familiares recebendo dinheiro público em contratos em instituições? Ou a experiência em tirar a corrupção? A experiência em denunciar os corruptos? A experiência em saber o que precisa mudar na cidade de Manaus? Existem experiências que realmente eu não quero ter. Você tem todos os motivos, ou pode ter todos os motivos para não querer uma pessoa de 23 anos de idade como prefeito de Manaus. Mas tem ainda mais motivos para não querer essas pessoas, esses candidatos que estão aí, usando a máquina pública, usando o dinheiro desviado da corrupção, da segurança ou da saúde, para querer roubar o teu voto. E por isso eu peço para que no dia 6 você vote no 23. Candidata Anassi, vamos lá, vamos lhe perguntar uma coisa aqui, depois da fala do Amon. Eu fiz um comentário quando o Amon lhe escolheu como vice, que a sua candidatura sinalizava um compromisso de inclusão, principalmente por você militar nas causas PCDs. Vocês dois, no caso você como vice do Amon, vocês já trabalharam a pretensão, por exemplo, de caso eleitos, incluir em secretarias, em cargos da Prefeitura de Manaus, essas pautas, não só PCDs, mas ampliar o leque de inclusão e diversidade na gestão? Sim, obrigada pela pergunta. O nosso compromisso é inclusão social, é uma gestão voltada para as pessoas. E eu e o Amon temos um melhor plano de governo, porque foi um mapeamento de toda a infraestrutura, de como a realidade da cidade de Manaus. E temos soluções exequíveis. E aqui eu não só represento a pessoa com deficiência, eu represento a mulher, a mãe solo, a avó que está cuidando em casa do seu neto, porque a mãe precisa sair para trabalhar, porque não tem creche suficiente. Então é uma gestão voltada para as pessoas, todas as pessoas que são invisibilizadas por uma gestão ineficiente. Minha pergunta aqui é continuar para você, Nancy. A questão do transporte público e da mobilidade urbana é uma constante aqui na cidade de Manaus. Como é que você planeja, por exemplo, resolver os gargalos no trânsito de Manaus e ampliar o acesso ao transporte público de qualidade? O nosso compromisso é renovar frotas dos novos ônibus que sigam as normas de acessibilidade completamente, porque hoje os ônibus estão sucateados, não tem um transporte público de qualidade. As pessoas não conseguem sair da sua casa, ter uma calçada e ir até uma parada de ônibus. Pessoas com deficiência preferem receber um benefício a se integrar hoje no mercado de trabalho. Além disso, nós temos também a previsão da reformulação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e da diversificação dos modais de transporte. Eu não quero que você ande só de ônibus, mas você tem que ter outras oportunidades e outras opções ali de transporte coletivo na cidade de Manaus. As pessoas, inclusive, perguntam, né? Ah, vai ter ônibus de graça? Só fim de semana, né? Sim, aos finais de semana, dia de sábado e domingo, você terá o passe livre ali para visitar a sua família, a sua igreja, enfim, quem quer que você seja, e para fazer a economia circular na nossa cidade. O dinheiro já é usado público para bancar essas empresas, então por que não fazer com que a gente tenha uma prestação ali mais adequada e dar as oportunidades às pessoas mais humildes da nossa cidade? Lembrando que isso já existe em outras capitais do país, é o projeto de Amon Mandel. Pergunta para o candidato Amon. Amon, chamou muita atenção, aliás, tem chamado a atenção, desde quando você era vereador, você sempre abriu mão, como abriu mão da CEAP, da Cota, exercício parlamentar, do famoso cotão, e nessa eleição você abriu mão do fundo eleitoral. Isso chamou muita atenção nos bastidores, porque passa uma mensagem de dependência política e de autonomia também da sua candidatura. Mas eu lhe pergunto, nas pesquisas, pelo menos algumas delas, a gente não viu isso, até pelo menos se transformar naquele consciente de votos que talvez você pudesse ter por ser o candidato independente nisso. Você acha que tomou a decisão certa em abrir mão do fundo eleitoral ou há algum arrependimento nisso? Sem sombra de dúvidas. Eu tomei essa decisão não porque eu achei que as pessoas votariam em mim por conta disso, mas porque eu tenho isso como parte dos meus ideais. Eu sou o deputado mais econômico do Brasil na Câmara dos Deputados, fui em 2023 e continuo sendo em 2024. Fui o vereador mais econômico na história da Câmara Municipal, proporcionalmente ao tempo em que eu estive. E agora eu quero ser o candidato a prefeito de Manaus que não usa o dinheiro que sai do teu bolso, o dinheiro público, para sair fazendo campanha e autopromoção em período eleitoral. Esse dinheiro deveria estar sendo utilizado para melhorar a segurança, a saúde ou a educação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Infelizmente, o Congresso Nacional e os políticos de maneira geral concordam ali com a utilização desse dinheiro que vem dos impostos para fazer campanha política. É um absurdo. Agora a pergunta para a Anacice Cegadilha. Para quem não conhece a Anacice Cegadilha, ela já disputou uma eleição. Ela disputou uma eleição já municipal, já disputou um cargo público. Então você tem uma experiência nesse aspecto. Mas há uma questão muito importante caso seja eleito vice. Qual vai ser o seu papel na gestão do Amon Mandel sendo vice-prefeita? Articular politicamente, sumiu uma secretaria de repente importante, com peso. Vocês já chegaram a conversar sobre isso? Na verdade, eu estou aqui para caminhar junto com o Amon. Não serei uma vice-decorativa. Estaremos juntos em tudo que for necessário na articulação política, nas decisões. O nosso compromisso é transformar Manaus. Geralmente, Davidson, quando um vice assume o papel de uma secretaria, ele acaba deixando em segundo plano o papel de articulação política e de representatividade que o cargo de vice-prefeito tem. Então a gente viu isso nos últimos anos quando um vice-prefeito assumiu o cargo de secretário de infraestrutura. Ele era visto muito mais como secretário e submisso ao prefeito de Manaus, obediente, do que como uma pessoa que governa em conjunto. Na minha gestão, nós vamos fazer isso a quatro mãos. Então Nancy, como vice-prefeita de Manaus, terá total autoridade para articular junto a Câmara Municipal, para comandar a nossa equipe de secretariados, de secretários municipais e assim por diante. Candidato Amon, a gente está já com seis minutos e vinte e oito faltando para a nossa conversa. Você tem direcionado muitas críticas ao prefeito Davi Almeida, que está em exercício e está vindo aí para a reeleição. Mas considerando as pesquisas, Roberto Cidade e Alberto Neto são concorrentes mais diretos para o segundo turno. Não seria mais estratégico focar nesses adversários? O que o senhor tem a dizer? Como eu falei, eu não faço as coisas pensando em se vão votar ou deixar de votar em mim. Eu faço aquilo que eu acredito que é o correto. E tanto as campanhas dos meus adversários citados por você, quanto a do atual prefeito de Manaus, que está em reeleição, tem ali muitas coisas a serem pontuadas para a população ter em mente. Por exemplo, a campanha do atual prefeito, a do candidato Alberto Neto e também do Roberto Cidade, o candidato do Wilson Lima, para você que não sabe quem é o padrinho político dele, são campanhas que utilizam milhões e milhões de reais em dinheiro público do fundão eleitoral para depois sair prometendo que vão construir UPAs 24 horas, unidades de saúde, creches e assim por diante. Ora, se eles tivessem vergonha na cara e protestassem contra o fundão eleitoral junto comigo, talvez essas creches e essas escolas e essas UPAs 24 horas já tivessem sido construídas. Porque o dinheiro que eles estão usando na campanha é suficiente para construir isso tudo. Eu venho aqui com a Nancy rapidamente, Davidson. Você mencionou a decepção com o Davi Almeida, por ele não ter criado, na verdade não cumprir a promessa de criar uma secretaria para a PCDs. Isso foi determinante para a sua aliança com o Amon? Sim, determinante. E eu acho que eu que fui ingênua em acreditar nessa velha política, eu me decepcionei demais com essa questão política. Por isso que eu escolhi o Amon, porque o Amon, ele não é um político. Ele traz o que é um novo, que é compromisso sério. Ele fala com a verdade, ele vem com propostas. Ele é um gênio quando eu falo sobre isso. Ele é extremamente inteligente, fazendo uma campanha sem fundo eleitoral, com criatividade. E eu sei que a gente vai estar nesse segundo turno, porque estamos ouvindo as demandas daqueles que mais precisam e o Amon é extremamente acolhido. Falo também que eu e o Amon somos como o Davi e o Golias. Estamos lutando contra duas máquinas, mas a gente não tem a armadura, o escudo. Nós temos pessoas verdadeiras que acreditam na política séria. Agora uma pergunta, candidato Amon. A gente sabe que vocês trabalham com a perspectiva de estarem no segundo turno, depois do dia 6 de outubro. Mas caso essa possibilidade não ocorra, ontem o prefeito de Manaus, Davi Almeida, elogiou o seu plano de governo. Inclusive, tanto ele quanto o vice, Renato Júnior. E aí eu lhe pergunto, isso sinaliza uma possível aliança, de repente vocês já teriam sido procurados pelos adversários, caso haja essa possibilidade de de repente vocês não estarem no segundo turno, sim ou não? A minha postura é uma postura de uma política independente, então de forma alguma isso pode servir dessa forma. Pelo contrário, você que está nos assistindo aí, dá uma olhada no que o Davi acha sobre o meu plano de governo. Para isso, é 23 no dia 6 de outubro. Até o prefeito de Manaus sabe que o nosso plano é bom. E se você é eleitor dele e quer um plano ainda melhor do que o dele, então para isso acompanha a nossa campanha. Amon, você foi crítico sobre a gestão da segurança pública aqui no Estado. Quais seriam suas principais propostas para melhorar a segurança pública e como é que é a sua relação com o Nilson Lima, o governador do Amazonas? Como qualquer outra autoridade, eu me relaciono com o governador do Estado de maneira republicana. Então, todas as autoridades, seja o presidente da Assembleia, o governador, o prefeito de Manaus, são autoridades que merecem o respeito por terem sido eleitas para representar o voto popular. Agora, no momento em que eu vejo eles fazendo coisas que eu não concordo e que eu me posiciono contra, eu os denuncio. Denunciei o governo do Estado pelo envolvimento da cúpula de segurança pública com o crime organizado. Denunciei ali o prefeito de Manaus pelo desvio de apartamentos populares para a família da filha, dentre várias outras questões. Eu não tenho acepção de nome, não tenho padrinho e até mesmo a minha família, quando fez coisas que eu discordo, eu também denunciei e falei contra. Foi o caso lá atrás do meu posicionamento como vereador na Câmara Municipal de Manaus. Nassi, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora vamos para a saúde pública. A gente sabe que a prefeitura cuida da saúde básica, da saúde municipal, mas a gente sabe que o sistema também de alta complexidade de saúde sofre muitas dificuldades. E a prefeitura pode dar um amparo nisso. Quais seriam as perspectivas e propostas, caso sejam eleitos, para melhorar significativamente a saúde municipal? Nós vamos criar um hospital municipal de Manaus. Não só apenas o hospital municipal, ele vai ter todas as especialidades, principalmente uma parte para os nossos olhos. Temos também a criação de cinco unidades de asupas para desmantelar todo o nosso... Para descentralizar. Isso. O sistema de saúde, como estamos, temos também a criação do centro de atenção para pessoas com doenças crônicas. É uma forma de também atender grande público. E a gente também tem, agora estive em São Paulo, na CD, e vamos criar os centros integrados de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Manaus gastou quase 200 milhões de reais só com tinta para pintar as calçadas, os muros, as escolas e as unidades de saúde. Esse dinheiro é mais do que suficiente para termos um hospital inteiro municipal, com centro cirúrgico, UPA, ótica pública, dentre outras estruturas. Bem como também para a gente fazer, por exemplo, um hospital veterinário, as unidades de saúde que a nossa setor, dentre outras questões. E isso é o que está no nosso plano de governo. A gente já tem 20 segundos e um minuto para as considerações finais. Se você quer fazer mais uma pergunta, eu acho que dá para responder rapidinho. Não dá não, Davis? Rede social é seu forte. Como é que está a política corpo a corpo da chapa à mão e na sessegadilha? Nós estamos todos os dias nas ruas falando com você que está aí nos assistindo. Inclusive, hoje temos duas reuniões nos bairros ali. Eu peço que você acompanhe nas redes. Um minuto para as considerações finais de Amon Mandel. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, da equipe da TV Norte, a você que está nos assistindo nesse momento. E a você que está aqui, Davidson, eu quero pedir o teu voto aqui para o 23 no dia 6 de outubro, como eu quero também pedir o seu, Brunoso. O de vocês que estão aí nos acompanhando, você que está aí de casa, para as melhores propostas. Viu aí o prefeito de Manaus elogiando e admitindo que nós temos boas propostas ali, por exemplo, na área do meio ambiente. Então, se você querer essas propostas aí na gestão no ano que vem, é 23, não é 70, não é 44, não é 1, 2, 3, não é nulo. 23 é o número da mudança. Dá até 20 segundos aí, ó. Eu sou bem sucinto, né? Eu acho que já foi necessário. Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu peço que você entre nesse exato momento nas nossas redes sociais e dêem uma olhada aí nas denúncias que saíram na imprensa nacional falando sobre outros candidatos. Eu não estou falando de nenhum específico, tem vários ali que já passaram vergonha nacional. E dê uma olhada. Eu joguei no ventilador. Tá certo. Esse foi a mão Mandel e também Nancy Segadilha do Cidadania. Esse foi o nosso quadro político aqui, o nosso Tá Na Hora. Solta a vinheta. E aí